Música Caminho de Salinas, departamento de Canelones, vamos ficar no Camp Marindia Chegamos no departamento de Canelones, agora basta chegar até Salinas Música Estamos aqui caminhando do Camp Marindia, seguindo para a praia Hoje nós chegamos aqui e hoje é só dia de relaxar e curtir um pouquinho o visual daqui da região Aqui é bem arborizado as ruas, as ruas também de terra batida e as casas também são bem arborizadas Gente, se liga nesse visual chegando na praia Que maravilhoso A vegetação aqui galera é bem preservada Nós estamos fazendo uma pequena trilha para conseguir ter acesso à praia A canguruzinha aqui Música 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 Fala galera que acompanha a gente no canal, nas aventuras de ecologia desde o Brasil Estamos agora no Uruguai, perto de Montevidéu, estamos em Canelones, dá 30 minutos de Montevidéu E nós ficamos, vamos acompanhar essa passagem aqui, ficar no Camp Marindia Vou mostrar um pouquinho para vocês da estrutura do Camping e da energia que rola por aqui Nessa estrutura do Camping, perto da praia, o ambiente Vou dar um giro aqui para mostrar que é bem arborizado a região E os pássaros cantando Música Então pessoal, vou mostrar o Camping de trás para frente Lá já é o final do Camping Vou mostrar ele daqui, lá para o começo Ele meio que sistema igual aquele piedra mora Tem umas baiazinhas que você vê aqui Tem uma churrasqueira Na churrasqueira você tem aqui, essa parte da churrasqueira E um ponto de apoio com uma água lá E lá na frente tem a parte de lavar prato Aqui também tem um ponto de energia Com as localizações numeradas Tem o pessoal acampando Esse Camping é bem legal que ele é meio alternativo Ele é Camping, tem um espaço cultural Tem uma parte de biblioteca lá que eu vou mostrar para vocês Espera aí Aí, aqui você vai caminhando Para o Camping Olha, está no começo da manhã Estou fazendo filmagem de manhã Para não atrapalhar o andamento do pessoal aqui Aqui tem um pessoal acampando E aqui a gente já está indo para o começo do Camping Aqui as pessoas estão acampando mais de viajante Acampando as barraquinhas de chão pequenininhas Para seguir viagem no caminho Ou ficar por aqui mesmo Porque a praia é aquilo que nós já mostramos lá Que maravilhosa Aqui tem um ponto de energia também E para cá é a parte do Camping Onde tem as estruturas Bem, nós estamos aqui E aqui já é a saída para o Camping Então galera O Camping Ele é a maior parte das estruturas Ele está aqui, né Nesse espaço cultural Como eu tinha mostrado para vocês Essas geladeiras aqui São bem legais Elas não servem cerveja Servem cultura, né Tem vários livros para você pegar aqui Livros que o pessoal vai deixando Ou que eles vão trocando por aqui É bem legal Tem essas geladeiras Tem um espaço cultural aqui É a parte da administração do Camping O Camping é todo colorido Todo grafitado Bem alternativa aqui Aí Peraí Tem essa parte aqui Que é da tenda, né Que é tipo um teatro E para essa parte aqui Tem a parte das cabanas, né Que é essa estrutura aqui Tem uns quartos e tal E Tem essa cozinha meio comunitária Mas só pode Ser dos dormitórios, tá Tem que trazer Quem vai acampar Tem que trazer suas coisas para cá Aqui tem uma geladeira Mas a gente pode ficar por aqui Porque aqui funciona a internet, né Tem um somzinho ali Fogão Tem uma churrasqueira E essa mesa Enorme Para você fazer Suas confraternizações Mostrar a parte dos banheiros aqui Então aqui é a parte Legal Que tem parte De duchas, né Masculina e feminina Que é para tomar uma ducha externa Porque aqui tem um banheiro quente, né E tem a parte de banheiro Banheiro mesmo, né Que é essa parte aqui Aqui é feminino, né E do outro lado Tem a parte masculina É a parte aqui na frente do camping, né Onde que eu estava mostrando Aqui, voltou para cá Vou abrir aqui Aqui é o banheiro masculino Certo Aqui tem A estrutura deles Outra coisa aqui É essa parte, né Aqui para lavar roupa Tem esse lado E do outro lado Vou mostrar para vocês Tem a parte de lavar os pratos Que é aqui Você pode perceber Que está bem Sombreado por aqui, né A área do camping Também é bem arborizada O camping todo é bem arborizado, né E aqui Estou caminhando Para uma área Que vai sair no mesmo local Onde que nós estávamos, né Aqui também Os dormitórios Todo Com essa arte bem Legal E de novo Nós voltamos para cá Certo O camping é pequenininho Mas é bem aconchegante Aqui Parar aqui Para escutar As aves Os dormitórios 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 Tchau, tchau. Bom dia, hoje nós saímos do camping em Canelones. A Alice adora ficar aparecendo de fundo, fazendo boquinha. E estamos indo passar o dia em Montevideo e vamos fazer um passeio. Vamos ver o que a gente consegue conhecer lá, tentar ir na cidade velha, ver o que a gente precisa comprar, aproveitar que vai estar na capital. Mas voltaremos para dormir em Canelones e amanhã a gente segue para Aigua. Agora estamos indo passear em Montevideo com nossa nova amiga. Aqui nós estamos no Parque Rivera. Paramos um pouquinho para contemplar a natureza e conversar. Agora nós vamos numa livraria. Pegar um livrito em espanhol para a Alice. Muito bonito esse parque. Você pode entrar com um carro, né? Bem grande, as pessoas ali tomando solzinho. Está acionado em alguns locais tensos. Mesinhas para fazer piquenique. Olha que bonito, aquelas troncos caídos ali. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.